Rapaz, é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, eu ouvindo um grito assim, lá de baixo, fui ver, achando que era um zumbi, não, era uma criança, sozinha, brincando de zumbi, eu acho. Mas enfim, quando eu fui assistir esse filme, nos primeiros minutos, eu já tava achando tudo muito estranho. A crítica especializada na internet tava descendo o cacete no filme, mas descendo o cacete sem dó. Você vai no Rotten Tomatoes, a avaliação do filme enquanto eu tô gravando esse vídeo tá em 28%, baixíssima, tipo assim, nível péssimo. E aí começou o filme, 10 minutos, e eu pensei, tô gostando do filme, tem algo errado. Com 40 minutos, eu, pô, ainda estou gostando do filme, tem algo errado. Quando acabou o filme, eu pensei, olha, até que eu gostei do filme, será que tem algo errado comigo, com o filme, ou é com a galera que tá falando mal dele na internet? Vamos descobrir isso hoje, na nova crítica aqui do canal da SB Cinema, se você não me conhece, sou Bruno Albuquerque, sócio fundador aqui da SB Cinema, um portal online de cursos de cinema, e também lançamos críticas novas todas as semanas aqui. Então se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a chegar em 70 mil inscritos, falta isso aqui pra gente chegar em 70 mil, conto com a ajuda de vocês, e não esquece do like também, pra você ativar o algoritmo do YouTube pra sempre te mandar as novidades aqui do canal. Pois bem, como eu falei, tava com expectativa lá embaixo, pro filme, assim, zerada mesmo. Na verdade, quando eu vi o trailer, eu achei até legal o clima, assim, a música de fundo, eu achei interessante a ambientação, e tava me parecendo muito um filme extraído diretamente dos anos 90, mas com estética mais contemporânea, né? E vamos logo falar dos pontos positivos do filme, que, olha só, pra mim, a gente vai discorrer aqui hoje, tem muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Vamos lá. Prós do filme. Pra mim, eu acho que o filme, assim, desse ano, nós não tivemos muitos filmes de suspense. A gente teve alguns filmes de terror, um excelente, que foi o Maligno, mas eu acho que a construção do suspense nesse filme daqui foi o que mais me chamou a atenção, porque eu acho que ele sabe criar situações narrativas e escolhas de direção. Por exemplo, tem uma câmera no filme que ela tá sempre, sempre em momentos de tensão, o filme corta pra uma câmera distante, por detrás de uma árvore, por detrás de um arbusto, observando o personagem, uma câmera no ombro, assim, que dá a entender que tem alguém observando aquele personagem, e, geralmente, ele faz isso aliado a um outro elemento legal do filme, outra decisão de roteiro e de direção, que é, ele mostra, a narrativa escolhe por mostrar coisas que estão acontecendo ao redor dos personagens que eles não sabem, coisas que não estão afetando eles. Então, a gente vê um personagem que a Claire, ela interagiu há cinco minutos atrás, a gente vê ele acontecendo algo bizarro com ele, ele indo em direção a ela, mas ela não sabe de nada. Ou a gente vê o Leo Kennedy, ele tá lá num restaurante, e acontece uma coisa fora do restaurante onde ele tá, que chama a atenção dele, ele não sabe dizer o que é e ignora. Mas a gente sabe o que é, a gente sabe que é algo perigoso, a gente sabe que é algo que vai colocar os personagens em risco. Então, isso vai construindo muito bem o suspense. E eu acho que nesse primeiro ato inteiro do filme, ele é muito bom mesmo, assim, o primeiro ato do filme é muito bom, ele constrói muito bem esse suspense, utilizando todos esses elementos. Eu falei só alguns exemplos aqui, mas tem muitos outros, e ele segue a risca uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é a Script Doctor, a Júlia Chamberlain, que escreveu o The Nutshell Technique, que é um livro que analisa a estrutura narrativa, o que define uma história e o que diferencia 99% dos roteiristas do 1% dos roteiros que são bem-sucedidos como narrativas, que é a questão de que um filme, um bom roteiro, ele não mostra situações, que é uma coisa acontece, outra coisa acontece, outra coisa acontece. Um bom roteiro é uma coisa acontece que desencadeia uma outra série de acontecimentos que ressignificam o que a gente já viu antes e você vai construindo uma cadeia de acontecimentos. Isso acontece muito no primeiro ato desse filme, eu vou chegar lá no segundo ato onde eu vou voltar nessa questão da Júlia Chamberlain, certo? E aí também há diversos momentos bem inspirados da direção. Eu vou chamar a atenção aqui para dois momentos, um que é uma câmera que me lembrou a câmera do Filhos da Esperança, ela está no carro e ela fica rodando dentro do carro e a gente vê um personagem que está nesse carro num fogo cruzado do exército tentando impedir as pessoas, os moradores de Raccoon City que estão infectados de fugirem dali para não disseminarem a infecção lá que está acontecendo, a epidemia que está acontecendo na cidade. E tem um outro momento, por exemplo, nesse momento essa escolha da câmera aumenta muito a tensão e joga a gente para dentro da cena, e é muito legal. E um outro momento é quando o Chris Redfield está na mansão, está tudo escuro, a tela do filme fica toda preta e a gente só vê o que ele vê, que é quando ele atira em alguém, é quando ele atira em algum zumbi, aquelas chamas que saem da ponta da arma, elas iluminam o ambiente. E aí a gente vê algumas coisas e isso, cara, é um momento de tensão absurdo e funciona muito, muito bem. Então eu também me surpreendi, cara. Nós temos momentos inspirados no filme e tem um específico que eu particularmente, você não chama muito a atenção do filme, mas eu gostei bastante, que são planos bem abertos da cidade, das ruas da cidade, que o filme desenvolve bem como uma cidade pacata, desenvolve bem como uma cidade com poucos moradores, muita gente pobre morando lá, uma cidade abandonada quase, esquecida pelas instituições do governo. E aí você vê no plano aberto os zumbis se espalhando pela cidade. Eu achei bem legal esse momento, e ela totalmente iluminada só com as luzes dos postes da cidade, uma direção de fotografia bem naturalista e bem creepy, bem assustadora, com diversos ambientes sombrios, o tom da luz bem esverdeado. E isso também ajuda muito a criar uma estética para o filme, além também de muita luz dura, nessa própria imagem os personagens estão iluminados por uma luz dura, que remetem muito aos anos 90. O filme se passa nos anos 90, os jogos são dos anos 90. Então, em vários momentos eu pensei, cara, eu teria me apaixonado por esse filme se eu tivesse visto ele criança, numa TV de tubo, num VHS que eu aluguei na locadora do meu bairro. Porque ele tem essa cara de filme dos anos 90, então foi muito nostálgico para mim. Não por conta dos games, como eu falei, não joguei o 1 e o 2, eu joguei o 4 e o 5 só esse ano, só joguei o 5 esse ano, o 4 eu joguei quando era criança. Inclusive, eu nunca finalizei o 4 quando criança, eu fui finalizar esse ano, porque o meu DVD era pirata, o meu jogo era pirata, ele tinha um arranhão lá, que chegava numa missão lá no final, ele travava, eu não conseguia passar para o resto do jogo, eu nunca tinha finalizado, eu finalizei esse ano agora. Mas enfim, então, por conta disso, eu acho que o filme tem coisas muito positivas. Mas vamos lá agora falar das coisas negativas do filme, que não são poucas, mas que estão lá presentes e que atrapalharam um pouquinho a minha experiência. Eu elogiei muito o primeiro ato, na questão do suspense, certo? Só que o primeiro ato é interminável. O primeiro ato tem praticamente uma hora. O primeiro ato do filme é a primeira metade do filme. E aí, quando ele vai para o segundo ato, que é o restante do filme, você fica pensando o quê? O que vai acontecer? O que é que falta de acontecer? Porque o filme só foi começar agora, esse filme vai ter três horas? Não, eu já sabia que o filme tinha menos de duas horas. O primeiro ato tem quase uma hora. O que é que vai acontecer agora? E aí, o filme dá essa sensação de que ele não tem uma história acontecendo. E aí, a partir daí, a partir desse ponto, ele largou o que eu falei, que a Jill Chamberlain fala, que caracteriza um bom roteiro, e ele se tornou o 99% dos roteiros de Hollywood, que são situações. E aí, o filme se transforma numa série de situações. Aí, tem um personagem X no lugar tal, e é atacado por um zumbi. E aí, tem outro personagem em outro lugar, e é atacado por outro tipo de zumbi. E aí, as coisas vão simplesmente acontecendo, porque elas têm que acontecer. E isso fica tão evidente, é tão na nossa cara, que é desse jeito que o filme acontece, que quando ele acaba, ele acaba de uma forma tão de repente, porque ele não tinha mais o que contar, ele não tinha mais o que mostrar, ele não tinha mais pra onde ir. Ele concluiu o que ele tinha pra mostrar, e de repente ele acaba. Ele tem essa sensação de que ele acaba de repente, que ficou faltando alguma coisa ali depois. Sabe? E isso acabou me prejudicando muito, na minha experiência do filme, porque, pô, a primeira metade eu tava curtindo demais o filme. E a segunda metade, ele se tornou super genérico, e aí entra as questões dos efeitos visuais do filme, que, por boa parte do filme, ele não precisa usar tantos efeitos visuais assim. Ele usa muitos efeitos práticos, maquiagem, em alguns momentos a maquiagem de alguns zumbis não fica tão legal. Você vê que alguns são bem caprichados, outros já não ficam tão interessantes. Tem uns lá que tem um... Eles são meio carecas, e tem uns cabelos pretos assim, compridos. Não ficou muito legal ali não a maquiagem. Tem dois tipos de zumbis meio carecas, tá? Tem uns que aparecem mais no comecinho, e outros que aparecem mais pro final. São esses que aparecem mais pro final. Os do comecinho são bem legais, que é de uma família, que tá morando do lado do Chris Redfield. A maquiagem deles é massa. Agora, a maquiagem dos que aparecem mais pro final, quando eles estão lá na mansão, alguns têm uma maquiagem meio... Deu pra ver que foi feita meio apressada, que não ficou com uma riqueza de detalhes tão bacanas. Certo? E aí, tem outra coisa que me incomoda muito nesse filme, que é um determinado personagem, que eu inclusive separei uma foto aqui dele pra mostrar pra vocês, que é esse indivíduo aqui, que é o chefe de polícia lá da cidade. Cara, que personagem irritante, clichê, e que ele tá ali simplesmente como um artifício super superficial de roteiro. Cara, ele é altamente clichê, as falas dele são totalmente exageradas, e altamente expositivas. Ele funciona como um artifício de roteiro e só. Ele é tão isso, que eu não consegui enxergá-lo como um personagem. Eu enxerguei ele como uma engrenagem que tá ali pra empurrar aquela máquina pra ela continuar funcionando, sabe? E ele chama muito... Assim, ele me tirou completamente do filme, esse personagem. E quando o filme tem algum elemento que te tira completamente dele, isso não é muito interessante, e aconteceu aqui. E a culpa é desse rapazinho aí, ó. E outro rapaz aqui também, que eu posso culpar também, um pouco? É esse rapaz, eu, Leon S. Kennedy. Aí, eu não queria fazer isso de comparar com o material original, agora eu estou fazendo um parênteses além da crítica. Eu como fã de Resident Evil 4, tá? Não só a questão física do personagem, eu fico, porra, por que é que eles não colocam um cara parecido com o Leon? Ele é louro do cabelo liso. Chamo o Zeke... Chamo o Zeke Efron com o cabelinho do High School Musical pra fazer o Leon. Brincadeira, tá, gente? Não, mas aí tudo bem. Segue. Vou ignorar a questão física do personagem. Cara, o Leon tá completamente descaracterizado. Tanto é, assim, que aí agora eu fecho meu parênteses da minha crítica em comparação ao game, volto pra analisar o filme como filme. É um personagem completamente dispensável. Ele não precisava estar aqui, ele tenta ser um alívio cômico sem ser um alívio cômico, o que é estranhíssimo, e ele também me desconecta do filme. Não tanto quanto o chefe da polícia, mas ele também me desconecta bastante do filme. E é isso, gente. No final das contas, o Resident Evil Bem-Vindo a Raccoon City, ele não é um filme tenebroso. É um filme que dá pra assistir, dá pra se divertir. Agora eu não sei se vale a pena ir ver no cinema. Eu adoraria ter visto esse filme nos anos 90, alugando a fita na locadora daqui do meu bairro, da Twister. Sem quem mora em Fortaleza, de repente sacou qual é a locadora, sabe qual é o bairro que eu tô falando. e visto na TV de tubo da minha avó, que era onde eu colocava o VHS, plugava lá uma TVzinha de tubo desse tamanho. E eu ficava assim assistindo, e eu vi o Silêncio dos Inocentes assim com meu pai. E foi um filme que me marcou muito, ele tinha uma cara nos anos 90, mas esse aqui, cara, escrachado, ele tem uns momentos bem escrachados, bem exagerados, que eu gostei, tem uns zooms nos rostos dos personagens, é bem legal, mas tem esses probleminhas aí também, narrativos que eu percebi. Então nota final 3 de 5 pra Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City. E aí, o que você achou da minha crítica? O que você achou do filme? Você já viu? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Não se esquece de se inscrever no canal da SB Cinema, de curtir esse vídeo, é muito importante. E eu vou lançar um vídeo sobre a cena pós-crédito desse filme e contando o filme todo com spoilers pra gente debater depois aqui nos comentários também. Tá bom? Um forte abraço, muito obrigado por ter assistido até aqui e vida longa a Resident Evil no cinema? Não sei, mas nos games vale a pena.